Olá, sou José Maximiliano Machado Cavalcante, juiz federal aqui do Ceará e diretor de assuntos jurídicos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Você pode falar um pouco, doutor, o que é esse ato dos juízes federais aqui do Ceará? É um ato de âmbito nacional, patrocinado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, em apoio ao juiz Sérgio Moro e a condução da Operação Lava Jato. Além disso, o movimento tem por objetivo mostrar à sociedade que a JUF defende a regularidade das instituições democráticas e o devido processo legal. O senhor disse que as decisões judiciais podem ser questionadas, desde que elas estejam dentro da legalidade. O que vem ocorrendo é que, decisões judiciais proferidas no âmbito específico da Operação Lava Jato, elas vêm sendo objeto de críticas por parte de determinados setores que se veem insatisfeitos com os seus resultados. Se trata, obviamente, de uma manifestação legítima do direito à liberdade de expressão de qualquer cidadão. O que a JUF não admite, no caso que há o movimento, é para que isso fique bem claro, é que essas manifestações descambem para ameaças e para desqualificação do magistrado, que vem conduzindo a Operação Lava Jato com toda a cautela, tanto que 96% das suas decisões vêm sendo mantidas pelas instâncias superiores. Uma decisão judicial é passível de reforma. Isso é comum, faz parte do sistema democrático. A Constituição prevê instâncias judiciais para a revisão desses atos. O que não se pode é que essas decisões judiciais, antes de serem sindicadas pelas instâncias competentes, instâncias democráticas próprias para análise da sua regularidade, legalidade e constitucionalidade, é que essas decisões não podem ser objeto de ameaças. Elas não podem alimentar que determinados setores ameacem a regularidade das instituições, que vem sendo, no caso, bem conduzida a Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. Doutor, o senhor tinha falado, a gente falou sobre a decisão do juiz Sérgio Moro de publicizar uma intersetação telefônica onde tem a presidente Dilma Rousseff. O juiz Sérgio é legal? Sim. No caso, o juiz Sérgio Moro, ele vem seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que também tem respaldo no Supremo Tribunal.